A Associação Migrante de Barcelos, sempre na defesa do folclore e tradições da sua região. No último programa ouvimos cantar dos reis pelo grupo da Associação Migrante de Barcelos, uma instituição que visitámos e que hoje vamos conhecer melhor. Na sede da Dufferin Distrito em Toronto desde 2000, a Associação Migrante de Barcelos tem 16 anos e uma mulher presidenta há 4 meses. Como tem sido? Uma descoberta de coisas, não sei de onde eu tinha, uma aprendizagem, porque muita coisa não sei fazer, tenho que aprender, o saber estender a mão para aprender e para colaborar e muito estar apta a dizer, posso fazer, para aprender, para fazer. A Associação Migrante de Barcelos começou por ser um grupo de amigos ligados ao futebol, depois arranjaram um grupo de ranchos folclóricos, se tornaram federados e derivado às consequências do futebol se ter se tornado semiprofissional em Toronto, tornou-se muito difícil manter as duas atividades. Então, processualmente, optámos pelaquela que mais identifica as origens da associação, o folclore, e é essa que mantemos atualmente. A Angolanda de Nascimento, criada em Barcelos, dirige esta coletividade a 300 membros, muita gente jovem e o trabalho exigido é bastante. Ah, exige muito tempo, sim. Mas tenho grandes colaboradores, onde recentemente se notou isso, o produto é que está aí feito um grande trabalho, onde todos deram o seu maior, o seu melhor, onde todos nós podemos, durante a semana, incutir mais esta atividade da Associação Migrante de Barcelos e então voltar a esse. Por isso, no fundo, é um grande envolvimento, mas repartido por bastantes pessoas. Fizemos eventos duas vezes no mês, que já são repetidos nos outros anos, mantemos essa tradição de repeti-los anualmente. A OANDA envolve toda a associação em si, todos os outros membros, todos os outros colaboradores e todos os outros diretores, porque além de diretores temos colaboradores, pessoas que vêm cá ajudar quando são pedidas para tal. O Rancho da Casa, que tem um grupo de cantares, atuou já em Portugal e é o orgulho de todos. Tenho o grande prazer de dizer que eu sou ensaiadora do rancho, aqui da casa, e também faço parte de direção como diretora. Nosso rancho adulto tem 14 anos. É um rancho já na comunidade há bastante tempo, com um repertuário que inclui a Barcelos, principalmente, e os redores do Baixo Minho, como, por exemplo, Vila Verde, Guimarães, Braga e esses sítios. Os nossos costumes e os nossos trajos são todos dessa área. Fazemos uma grande pesquisa dos cantares, das danças e dos trajos e trouxemos aqui para as terras do Canadá e para representar essa região. Eu que fui uma das principais fundadoras do rancho infantil e nós estamos agora na altura a recrescer o rancho infantil para ser forte como era antigamente e se tem alguns elementos lá aí na comunidade que querem participar, por favor venha. Nós fizemos os ensaios às oito da noite, todas as sextas-feiras, para o rancho infantil. Eu acho que já vai agora 10 anos. Eu comecei com o rancho, o rancho da casa, e agora com o tempo decidi, queria fazer parte mais da associação. Então, há dois anos decidi entrar para a direção naquela altura e agora novamente outra vez este ano, para ocupar um bocado o meu tempo. A jovem secretária nasceu em Toronto, mas adora Portugal e a nossa língua e cultura. Gosto, gosto muito. Está cheio de cultura e história. Eu até ando na Universidade de York e estou a estudar história. E foi... Eu comecei por a história na escola porque eu gostei muito da história de Portugal e apaixonei-me por a nossa língua e a nossa cultura. Há dois anos, quando fiz parte da direção, eu era a relações públicas. Então, era muito importante saber falar português e a escrever para poder falar e comunicar sobre os eventos aqui da associação também. E é assim que, com gente esforçada e trabalhadora, se faz seguir em frente à Associação Migrante de Barcelos, que também aqui representa aquele belo cantinho norteiro de Portugal.